Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube Estratégia de Concursos. Quem fala é Renan Fineto, Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje nós estamos aqui para dar início a uma série de webinários, um workshop sobre técnicas de estudo, parte de otimização de estudos, falando sobre como estudar por áudio. Eu acho que qualquer tempo que a gente conseguir ganhar, otimizar e que agregue valor aos nossos estudos é válido. Então vamos falar sobre videoaulas em um dos dias dessa semana e hoje a gente começa falando por áudio. Eu lembro, a gente está até conversando um pouquinho aqui antes da gente começar, sobre técnicas e coisas que cada um de nós fazíamos para tentar ganhar tempo nos estudos. O Dudu vai falar um pouquinho depois sobre como ele fazia, ele gravava os áudios aí e depois colocava para poder ouvir. Eu, na época, não tinha Estratégia Cast, não tinha nada disso. Eu tirava o áudio de alguns vídeos do Estratégia do YouTube e colocava num pendrive para poder escutar no carro, por exemplo, ali quando estivesse no translado casa-trabalho. Então, assim, o que a gente puder fazer para ganhar tempo e poder, de certa forma, avançar nos estudos com mais rapidez, eu acho que é válido, tá bom? Então, fiz a minha parte da apresentação aqui, passar para o Tanaka para falar um pouquinho e a gente dá início. Legal, galera. Tudo bem? Começando aqui mais um webinário no Estratégia. Agora, falar um pouquinho o que o Fineto já comentou aqui de áudios. Hoje, a gente tem acesso a muito mais possibilidades com relação a áudios do que tinha um tempo atrás. Eu mesmo lembro muito bem, o Fineto pontuou, eu fazia o quê na época que eu estava? Comecei lá atrás, ainda estava trabalhando e estava no banco e eu tinha um período ali de uma hora e meia, duas horas quase de trânsito que eu ia até o meu trabalho. Então, eu aproveitava e eu fazia o quê? Eu retirava o áudio do YouTube nesses programas aleatórios que você tem na internet mesmo, em MP3, e jogava para o celular e ia escutando o áudio. Então, era um áudio de vídeos, não tinha um áudio muito direcionado. Eu acho que o áudio, ele traz essa possibilidade de você, em alguns momentos, aprender, até mesmo quando você está fazendo outras coisas. Então, é uma gama de possibilidades e é um acréscimo maior nos seus estudos. A gente vai conversar sobre diversos aspectos aqui que vão ser bem interessantes. Antes de mais nada, também me apresentar, eu sou o Vitor Tanaka, coach aqui no Estratégia, aprovado no ISS Guarulhos. E dou bom dia para a galera toda aí no chat. O Arthur, o Tashiro está aí, o Alessandro, Regislene, Paulo, Alisson, todo mundo aí. O Arthur já perguntou se o Fineto deu o speak English. I do, I do, Fico. Really do, really do. É isso aí, passar para o Dudu. Show de bola. Galera, prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou um dos coordenadores aqui do Estratégia Concursos. E foi aprovado alguns concursos da área de tribunais, o Ministério Público da União, Banco Central e o concurso de auditor fiscal aqui do Estado de São Paulo, que foi o último cargo que eu exerci. E durante a minha preparação, eu senti uma extrema necessidade de poupar o meu tempo. Eu já comentei aqui algumas vezes antes em webinários que uma coisa que eu venho percebendo é que o seguinte, quando você quer se dedicar muito a alguma coisa, você tem que saber que você vai se tornando um pouco mais medíocre nas outras. Medíocre no sentido de você tem várias áreas diferentes na sua vida e se você quer estudar mais, quer ser aprovado mais rápido, você provavelmente vai fazer menos atividade física. Não dá para ser maratonista e concurseiro querendo ser um concurseiro que estude demais. Não dá para querer estar sempre com os amigos se você quer ser concurseiro. Então, quando eu fui me preparar, eu falei, cara, eu quero ser aprovado logo. Então, eu prejudiquei propositalmente várias outras áreas da minha vida, foi uma decisão que eu tomei, você pode escolher a sua. E estudar com áudio, já na minha época da minha preparação, eu fui aprovado no concurso público em 2013, foi quando eu parei de estudar, já foi assim, foi muito bom. Porque você tem que pensar uma coisa do seguinte, em relação ao que a gente vai te falar aqui hoje, sempre que uma coisa nova é trazida à tona, uma possibilidade, uma ferramenta, demora um tempo até as pessoas perceberem que ela é realmente muito boa. Então, quando surgiu a internet, as pessoas tinham medo disso. Eu lembro do Bill Gates indo em programas de televisão, perguntando para ele, pô, mas esse negócio da internet, falaram aí que eu vou assistir um jogo de beisebol pela internet, me explica isso. O Bill Gates, não é, porque você vai lá e vai ouvir o jogo, ele, pô, parece muito com rádio. Então, assim, é difícil realmente você se adaptar. E o que acontece? Hoje, quando você lê depoimentos de pessoas que foram aprovadas para concursos públicos recentemente, você tem que levar em consideração que talvez algo novo que tenha surgido e que pode te ajudar, ainda não tenha tido tempo de influenciar positivamente os resultados das pessoas. Então, por exemplo, o áudio, a gente vai falar muito aqui de áudio na preparação, você tem que considerar que, assim, seis, sete anos atrás, os celulares não tinham 128 gigas de armazenamento. Hoje, qualquer celular aí tem 64 gigas de armazenamento. Você compra um cartão de memória pequenininho de 64 gigas, coloca ali, é barato. Isso aí, seis, sete anos atrás, um cartão de memória desse era mais de 250 reais. Então, hoje, em virtude da tecnologia estar sempre avançando, novas oportunidades, novas ferramentas vão aparecendo e sobre isso que a gente quer tratar aqui, sobre como você pode trazer isso para a sua preparação. Eu usei áudio, eu tentei de bravar isso aí, então usei áudio na minha preparação e foi muito bom. Então, a gente vai trazer aqui para vocês uma explicação prática dos diferentes momentos do estudo e de como você pode usar diferentes ferramentas, sendo o foco central o áudio na sua preparação para te ajudar a poupar tempo, porque o áudio você não está olhando para ele, você pode botar fone de ouvido, está no supermercado, fila do ônibus, no transporte, está dirigindo e está aproveitando o tempo para estudar. Beleza? Então, fica aí com a gente, deixa dúvida no chat se tiver qualquer dúvida sobre o que a gente vai falar e deixa um like aí se você estiver gostando da nossa transmissão. Só fazendo parênteses aqui também, Lu, eu acho que eu sou muito adepto dessa questão de áudios de maneira geral, não só de estudos, mas para a vida, assim, eu escuto ainda muito radinho, até faço essa brincadeira, eu escuto muito radinho de pilha ainda, sabe aqueles radinhos de tio lá da década de 80, foi um costume assim que eu peguei do meu pai, então eu tinha aqueles radinhos assim, ele tinha e ficava para lá e para cá com radinho, até hoje eu tenho, eu compro radinho de pilha e fico escutando, para escutar notícias, principalmente. Então, você, e aí eu posso falar por experiência própria, a partir do momento que você acostuma a escutar muito áudios, seja de rádios, notícias ou mesmo de estudos, você vai perceber que você automaticamente, primeiro, vai evoluindo a sua capacidade de conhecimento e absorção daquela informação que vem através do áudio e segundo, você começa a sentir falta de escutar alguma coisa quando você está fazendo outras atividades do seu dia. É tudo questão de hábito, né Tanaka? Eu acho que sempre que você se depara com uma técnica de estudos nova, que você nunca utilizou antes, seja o vídeo, seja o áudio, ou até mesmo quando você começa a estudar para concurso, eu acho que acontece com todo mundo, né? Quando você começa a estudar para concurso, principalmente quem não é da área de direito, isso aconteceu comigo. Eu não estava acostumado com aquela leitura pesada, aqueles juridiquês ali, né? Então, você tem uma certa resistência no início para quebrar essa barreira e começar a ler de maneira mais fluida. Então, eu acho que é a mesma coisa com o áudio, né? Eu acho que, em regra, os estudantes no Brasil não estão acostumados a estudar por áudio, tendo o áudio como a matéria-prima principal. Mas é aquela coisa, a gente não estava acostumado também com podcasts há um, dois anos atrás. Podcasts sobre finanças, podcasts sobre história do Brasil. Hoje em dia, em algumas plataformas de áudio, você já encontra um setor somente de podcasts. Então, assim, daqui a uns 10 anos, talvez seja algo muito natural para qualquer pessoa você ouvir um podcast ali, né? Então, é o hábito. Quando você rompe essa barreira e você começa a estudar por áudio com mais frequência, fica algo natural, algo que você passa a sentir até falta, como o Tanaka falou. Esse é o nosso, o que a gente quer discutir com vocês aqui hoje, tá? A gente vai partir para os slides aqui. Coloquem as dúvidas aí, sugestões, a opinião de vocês, experiências que tiveram com áudio para a gente debater aqui, beleza? Vamos lá para os slides, então. Nosso tema de hoje é justamente falar sobre ferramentas, pegar a canetinha aqui, em áudio. Na verdade, vamos ter que sair dessa apresentação porque não está em modo edição, eu acho, aqui. Não está em modo... Não está em modo... Tira aqui para a gente, então. É. Não, beleza. Enquanto você está trocando aí o finito, eu vou... Galera, eu penso o seguinte sobre isso aí. Enquanto você está ajeitando aqui, eu acredito realmente que quando você tem uma nova funcionalidade, o que eu falei de você demorar a pegar o jeito, isso acontece muito porque como as pessoas ainda não sabem interagir com aquela nova funcionalidade, ela acaba demorando para surtir efeitos positivos. E eu acho que foi assim também com o iPad, que a gente usa o iPad aqui, né, para apresentar para vocês os slides. Eu lembro que quando eu iniciei minha preparação, eu preferi primeiro fazer concursos para nível médio e aí para ter um dinheiro e depois se estudar para um cargo de nível superior, até porque eu nem tinha faculdade na época. E eu lembro que eu tinha uma grana legal, porque eu falei, pô, vou fazer a prova de nível médio, eu vou ser um concurseiro com grana para investir bastante no meu estudo. E na época eu comprei um tablet da Samsung 10.1 com caneta. Falei, pô, legal, era o mais avançado na época, eu lembro que era R$ 1.800. Eu tive que ir em uma loja longe da minha casa para achar aquele negócio lá, tinha acabado de sair. E eu comprei e falei, não, beleza, vou começar a estudar aqui os PDFs aqui do Estratégia Pura aqui. E, assim, não era uma experiência ainda tão próxima de estudar no tablet quanto é hoje, quanto é hoje proporcionado. Então, se você comparar no tablet com estudar com o material impresso. E, na época, isso me fez estudar pouco, assim, grefando no tablet e eu acabei não gostando. Então, qual o risco que corre? É uma coisa que eu sempre penso. Falei, poxa, hoje se eu for falar com o pessoal como eu estudei, o que eu gostava e o que eu não gostava, para eles usarem isso, para embasar a decisão deles de estudos, eu corro o risco de estar colocando a experiência que eu vivi como verdade até hoje. E, na verdade, não é. Tanto que essa mesa aqui, que a gente usa digitalizador, ela é um tablet e um outro aqui, a gente tem um iPad também que a gente usa. Cara, é muito bom, muito diferente de quando eu estudava. Quando eu estudava, você grifava de vez em quando, travava os arquivos, à medida que vocês fossem adicionando grifos, ele ficava pesado, então demorava. Então, assim, é muito difícil chegar hoje e falar, não, estudar por tablet eu não recomendo, porque é ruim, não é mesmo experiência do papel. Então, tem que levar isso em consideração também e é um pouquinho ir sem preconceito quando você for estudar com áudio e perceber o benefício que ele pode trazer. E, claro, começar usando uma ferramenta da maneira que ela é para ser usada, da maneira que dá certo. Se você usar da maneira errada, você não é a ferramenta, você está usando outra funcionalidade dela. Beleza? Isso aí. E só acho que complementando o que o que o Dudu falou, eu achei interessante ele falar do tablet, que é um estudo sem o papel físico ali e o estudo por papel em si, porque acho que é a mesma explicação que eu falei aqui sobre você romper a barreira inicial com algo que você não está acostumado, a gente pode usar para explicar também porque muita gente, e a gente recebe muitos alunos assim, né, que querem estudar por papel, mesmo que sabendo que você vai ter um ônus de, às vezes, ter uma pilha de papel em casa, um quarto cheio de papelada danada, né, os concursos hoje em dia, os PDFs completos, assim, fica realmente um volume grande de papel. Mas dizendo que, não, acho que eu aprendo melhor estudando por papel, estudando com, sentindo a folha na minha mão ali. Então, só a minha opinião sobre isso é o seguinte, eu também, durante toda a minha vida acadêmica, estudei por papel, só fui começar a estudar por tablets, por outro método de estudo que não fosse o tradicional do papel, no estudo para concurso, quando eu comprei um tablet ali e comecei a grifar, a ler ali de forma virtual. No início, eu também tinha essa percepção, esse sentimento de que eu estava aprendendo menos, de que talvez fosse mais benéfico, eu estivesse absorvendo mais a matéria, se eu estivesse com um PDF impresso para poder ler. Mas foi questão, assim, de um, dois meses para eu já mudar completamente esse paradigma, porque é questão de hábito. É questão de hábito você fazer a transição do papel, da folha de papel para o tablet, é questão de hábito você fazer a transição visando a complementação do estudo, de um estudo por tablets para o áudio, para a videoaula. Eu acho que tudo é realmente questão de você romper essa inércia inicial e aí sim começar a sentir que aquilo está fluindo com mais naturalidade. Eu acho que é uma explicação bem parecida. Eu acho que esse ponto que você falou, Fineta, é bem importante, que o Dudu também comentou. A partir do momento que você começa a fazer uma transição, dependendo da sua maneira de estudar, isso daí torna-se um costume, em alguns casos. Eu também tive essa mesma experiência do que o Fineta comentou. Eu estudava muito por papel. Eu sempre, desde a época do ensino médio até a faculdade, eu sempre estudei por papel. Comecei no mundo dos concursos a estudar, obrigatoriamente eu comecei a utilizar o tablet, porque são muitos materiais. É totalmente inviável. Eu não conseguia me organizar. Eu cheguei a imprimir alguns materiais no início, eu comecei a me perder, dado o volume de papel que tinha ali. Então, eu falei, não, eu vou começar a utilizar realmente o meio eletrônico de armazenamento. E a partir disso, eu me forcei a utilizar o iPad. Eu fiquei quase dois anos estudando só por iPad. E assim, eu me acostumei muito bem. E eu achei a melhor maneira, porque você já faz o seu grifo, sai, tira, organiza todos os seus documentos. Então, isso é um exemplo de que você consegue também condicionar seu corpo a determinados assuntos. Tanto que no chat, alguns perguntaram, ah, o áudio, até uma, eu esqueci o nome da menina que perguntou aí no chat, ela falou, não, eu já estou acostumado a escutar algumas coisas de música, você acha que facilita? Com certeza, porque seu ouvido já está treinado para escutar, e já está treinado para absorver alguns conhecimentos. Outros perguntaram, ah, o estudo em áudio não é passivo? A gente vai discutir isso. Justamente, é um ponto muito relevante. A gente não vai recomendar o estudo somente em áudio. O estudo em áudio, ele serve como um complemento, exatamente, de um estudo em paralelo, em que você, em alguns momentos, como de academia, ou como de, estou lavando louça em casa, ajustando algumas coisas, isso daí, com certeza, pode servir como uma ótima revisão, ou até mesmo como uma introdução de conhecimento específico daquela matéria, que você tenha uma maior dificuldade, né? É isso aí. Pessoal, vamos mandando as dúvidas no chat aí, que a gente vai responder a grande parte delas. Já corrigi aqui os slides. E, antes da gente começar, vou dar um panorama aqui sobre esses próximos dias, dessa semana especial dos concursos públicos. Hoje, nós temos várias transmissões sobre técnicas de estudo, sobre experiência de aprovados. Hoje, às 10 horas, esse webinário que vocês estão assistindo aí, é como utilizar ferramentas em áudio para otimizar e complementar os seus estudos. Às 14 horas, vamos falar um pouquinho sobre como é estudar em grupo, quais são as vantagens do compartilhamento de informações, principalmente com professores aprovados, coaches, ou seja, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Vai ser um evento bastante interessante. Logo em seguida, às 15 horas, falar sobre marcações de material, como fazer uma marcação eficiente. A gente sabe que os alunos sentem, principalmente quem é leigo naquele assunto que está começando a estudar, tem uma certa dificuldade para marcar de forma eficiente o material. Às vezes, grifa de mais ou grifa de menos. Vamos falar sobre isso, como fazer marcações bem feitas no seu material, hoje, às 15 horas. E às 7 horas, vamos falar sobre como estudar por questões. Qual é a principal forma, como estudar por questões da melhor forma, da melhor maneira. tentando extrair ali, através das questões, preencher as suas eventuais lacunas de conhecimento que vocês tenham, como identificar questões que você realmente errou, por dúvida, por desconhecimento, ou por mole mesmo. A gente dá algum mole, alguma questão. Então, o dia hoje está recheado. Dia 11, temos a segunda parte desse workshop, falando ainda sobre preparação de estudos, organização inicial de estudos, falar sobre simulados, porque é bom nós fazermos simulados, tentar antecipar aqueles sentimentos e aflições que você vai ter no dia da prova. Às 15 horas, falar sobre algo muito polêmico, que é videoaula e PDF, quando e como utilizar cada uma dessas formas de estudo. E às 7 horas, um webinário falando sobre o que um aprovado faz de diferente. A gente trazia alguns coaches e aprovados aqui para que eles digam e roubam essa barreira que existe entre o estudante e o aprovado, para que eles digam quais foram as principais técnicas e dicas que eles podem dar, para que você também chegue lá. Domingo, dia 5 agora, às 7 horas, temos aí dois eventos do CAST, um sobre técnicas de estudo e o outro sobre como ser aprovado com o curso público. Quer complementar? Eu acredito que vai ser o das 21 horas, que a gente vai ter o das 7. Foi cancelado. A gente tirou isso, a gente acabou fazendo um outro de dica de estudo, está disponível no YouTube e a gente deixou só o das 21. E aí, acaba que o das 21 tem muito a ver com o das 7 também, como ser aprovado, você invariavelmente vai falar sobre técnicas de estudo. Então, beleza. Segunda-feira, vários eventos aí sobre concursos em específico, TJDFT, INSS, TJ Santa Catarina, TJ Rio, concurso da Receita Federal, TJ São Paulo. Terça-feira, continuamos esses eventos sobre concursos em específico, sobre TCDF, TCM São Paulo, CGU, TCU, concurso no Rio, TCR Rio, TCM Rio. Quarta-feira, você faz Ceará, IBGE, Senado, TJ Minas. Pessoal, então, se vocês têm algum interesse, algum desses concursos aqui, fiquem ligados nessas transmissões. A gente vai dar muitas dicas valiosas para que você consiga abocanhar uma dessas vagas. Quinta-feira, concurso por região, eventos desde 8h30 da manhã até às 18h da noite falando sobre concurso por região e às 19h21, concurso de nível médio e de nível superior. No dia 10, sexta-feira, concurso da área de enfermagem, continuamos aí eventos sobre concursos específicos, CEPAS Paraná, ISS Aracaju, ISS Rio. E no domingo, às 21h, esse confirmado ainda, né, Tanaka? Esse confirmado. Bate-papo com os aprovados no domingo, dia 12, às 21h. Esse evento de domingo é sempre recorrente, tá? Sim. Para o pessoal saber, a gente tem esse evento de domingo sempre de maneira recorrente. É todo domingo, 21h, eu, Dudu, Rosenval e a Laís e, eventualmente, um convidado sempre para discutir ali. A gente distribui prêmios, também faz quiz com a galera. Está sendo um sucesso, né, cara? Está sendo muito bacana, a galera tem gostado bastante. Então, é recorrente, toda semana. É isso aí. E aí, pessoal, voltando aqui para os slides, terminar aqui no dia 13, na segunda-feira, concurso da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Rio de Janeiro e concurso da Polícia Federal, às 19h. Terça-feira, AFT, CEPAS Espírito Santo, PRF, ISS Fortaleza, enfim. Duas semanas aí recheadas de conteúdo bom sobre concurso público, concursos em específico, concurso por região, concursos por nível de escolaridade. É só você escolher o seu e ser feliz. Tranquilo? Trouxemos aqui alguns depoimentos de aprovados. Essa daqui é a Fernanda Teodoro, ela é mãe de duas crianças. Ou seja, era um desafio a mais para ela estudar para concurso público. E ela trouxe aí o depoimento dela, dizendo que a forma de estudo dela, né, falando um pouco sobre a forma de estudo, ela dizendo que estudava o curso online do Estratégia, que devorava os PDFs e assistia às aulas, ouvia, né? Porque ela falou que lavava roupa, tinha que fazer, às vezes, comida para as crianças, correr na esteira, etc. Então ela não podia ver as videoaulas, ela tinha que somente ouvir. Ou seja, se ela não só ouvia as videoaulas, era um estudo por áudio e não um estudo por vídeo em si. Ela dando outro depoimento sobre as videoaulas aqui, que ela usava as videoaulas nada mais como um complemento ao estudo, é o que o Tanaka falou no início, né? Eu acho que, e esse é algo que tem que ficar muito claro, eu vou dar a minha opinião ao pessoal, o Tanaka já falou um pouquinho da dele também, eu acho que assim, a forma principal do estudo hoje em dia, aquela que você vai criar o teu arcabouço de conhecimento ali, a forma de estudo primária, eu acho que ainda é o PDF, ainda é o material escrito ali. Eu não vejo, eu não me via, pelo menos, desde o início da preparação, estudando somente por vídeo ou somente por aula, sem ler o PDF ali, fazendo aquele estudo ativo, como alguém perguntou ali. O estudo pelo PDF é um estudo mais ativo. Você tem que ler aquele parágrafo, você tem que refletir sobre aquilo que o professor está falando, e não somente ouvir. Querendo ou não, o estudo por áudio e por vídeo, ele é um pouco mais passivo do que o pelo PDF. Mas, e eu acho que é justamente por isso que ele tem que servir como um complemento, e não ser deixado de lado, assim, completamente. O estudo primário, a nossa matéria-prima primária, em termos de material de estudo, eu acho que continua sendo o PDF, é onde o professor consegue colocar a maior quantidade de informações, exemplos, que ainda era do direito, você vai ver em alguns assuntos, falando sobre várias jurisprudências, súmulas, então é um material realmente muito completo. É difícil para uma videoaula ou um áudio chegar no nível de, de ser tão aprofundado, tão específico quanto é um PDF. Então, acho que tem que realmente ver por esse viés, assim, do complemento, não como a forma de estudo principal. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que o áudio, em alguns casos, vamos dar um exemplo aqui. Você, no mundo dos estudos, ainda mais no nível que a gente tem atualmente, a gente não pode perder tempo. Eu pensava muito nisso, e eu tenho certeza que o Fineto e o Dudu, nesse sentido, também vão concordar. Quando você está estudando em alto nível para concursos, você não pode perder tempo. É o que o Dudu comentou. Ele abria a mão de muita coisa para estudar em alto nível. E eu tinha essa consciência de que, assim como o Dudu, tinham diversos alunos, diversos concorrentes meus, que também estavam estudando em alto nível e aproveitando o máximo de tempo. A minha namorada mesmo passou no Tribunal de Contas, é colega lá do Renan Fineto, ela simplesmente aproveitava o máximo, porque ela trabalhava, estudava, então ela pegava, almoçava em 10 minutos, levava a marmita e depois ficava estudando. Esse é um exemplo. Eu ficava muito com isso na cabeça quando eu ainda estava trabalhando, pouco período que eu fiquei estudando e trabalhando. Então, eu tinha que aproveitar tudo. Eu aproveitava como? Estou no carro? O que você vai fazer no carro, em duas horas, dirigindo? Você não pode ficar olhando o celular, não em teoria, pelo menos. Você não pode ficar assistindo um vídeo também, porque você pode tomar uma multa. Agora, você pode escutar uma rádio, você pode escutar um áudio de estudos. Eu fazia muito isso, ficava extraindo áudios de vídeo. Hoje a gente tem uma estratégia cast com áudios ali de diversas aulas que facilitam muito. Outra coisa, letra de lei também tem muito. E uma coisa, só te interrompendo, desculpa não te falar. É bom a gente falar, porque eu lembro que quando eu estudava por essa metodologia, extraindo o áudio dos vídeos, ficava querendo ou não, é assim, é um áudio que foi concebido para ser um vídeo, não foi concebido para ser um áudio. Então, tem uma diferença. Você acaba tendo ali, o áudio de algo, o professor às vezes está com um quadro explicando, está escrevendo alguma coisa no quadro, ou seja, não é algo que nasceu para ser um áudio. O cast, a grande vantagem dele, na minha opinião, é ser algo que nasceu para ser um podcast. O professor está ali numa cabine, pensando que ele vai, pensando e sabendo que o aluno está somente escutando aquilo ali. Então, é uma linguagem muito mais fluida, mais objetiva, mais informal por vezes, porque ele sabe que o interlocutor está só escutando, não está vendo, enxergando nada. Então, assim, a grande vantagem é que foi algo que nasceu para ser um áudio, e não que nasceu para ser um vídeo, e foi extraído um áudio ali. Esse é o grande problema dos vídeos mesmo. Muitas vezes eu escutava o professor, olha, olha aqui no quadro, exatamente como está aí. E aí você está estudando, caramba, o que ele está escrevendo ali? Está se sentindo um cego, assim, basicamente. Agora, no cast não vai acontecer isso. O professor não vai falar, não, olha aqui no quadro. Ele vai, exatamente, ele já está direcionado para mostrar para vocês aquela maneira de estudar através dos áudios. É isso aí. Pessoal, vamos voltar aqui para os slides, trouxemos mais alguns depoimentos, agora aqui, o da Ana Flávia, que foi aprovado no concurso do TRF4, ela veio aqui contar um pouquinho da experiência dela. E uma das coisas que ela falou que é muito interessante, tem muito a ver com o tema de hoje, é justamente isso, olha só, que ela utilizou as videoaulas para revisar assuntos importantes e costumava fazer isso em momentos que não conseguiria ler. No carro, por exemplo. Ou seja, ela usava mais ou menos a mesma técnica que eu e o Tanaka falamos aqui, que fazíamos, né? Extrair, só ouvir os áudios das videoaulas. Eu lembro que quando ela veio aqui, ela até falou, nossa, imagina se eu tivesse o cast na época. Aquilo ali seria perfeito para mim. Naquela situação de só ouvir áudios no translado de casa do trabalho, ouvir o estrategia cast realmente seria a melhor escolha para qualquer um. Tem o depoimento também da Amanda, que foi aprovada em quinto lugar no concurso da CLDF, por cargo de técnico legislativo. E ela também falando um pouquinho, dando aí a opinião dela sobre as videoaulas. Olha só, porque a vantagem das videoaulas é que é possível acelerar no executor de vídeo e baixar no celular. Assim como é possível no cast também, né Tanaka? Você pode avançar ali. Você consegue avançar e acelerar também até a velocidade 2. Isso aí, para quem quiser, às vezes a gente está escutando um assunto e eu usava muito isso, eu lembro que uma das matérias que eu recorria muito aos vídeos era a contabilidade. Então, alguns assuntos que eu já tinha um certo domínio, eu avançava aquilo ali, botava a velocidade de 1,5, 2, porque é para ganhar tempo mesmo. Agora, se é um assunto de um nível de complexidade alto e é a primeira vez que você está estudando aquele assunto, aí realmente talvez seja mais interessante deixar a velocidade mais natural, mais normal para conseguir absorver melhor. Mas isso vai de cada um de vocês. Tem a ferramenta lá, usa quem quer. Beleza? Voltando aqui para os slides, ela falou também que baixava no celular para assistir enquanto almoça e janta, deita para descansar as costas, espera alguma consulta. Falou também que utilizava durante os treinos, isso eu acho bem legal, está ali correndo na esteira, está escutando um podcast. Enfim, alguns depoimentos só para ratificar essa questão do complemento dos estudos através de áudios. E aí, pessoal, eu trouxe aqui alguma parte mais técnica da coisa, falando sobre as etapas de estudo. É importante a gente ter em mente que existe um caminho, todo um processo que tem que ser percorrido desde que você comece a estudar hoje até o dia da prova que esperamos que você esteja pronto. Então, nós trouxemos aqui algumas fases desse estudo. Você começa estudando a teoria. E aqui é algo que a gente tem que entender. Essa primeira parte do estudo é uma parte de evolução teórica. a sua carga de teoria nesse início vai ser por vezes até muito maior do que a revisão. Você vai estar evoluindo na teoria. Você quer vencer o seu edital. Só que isso, com o tempo, essa proporção tende a diminuir. Você vai revisando mais do que estudando a teoria. Uma segunda fase dos estudos é quando você vai já revisar, você já não tem mais tanta teoria para ver, você vai estar revisando aquilo que você viu e você vai implementar questões e quem sabe alguma coisa de lei seca. Nessa fase de estudos aqui, que é uma fase mais intermediária, eu vejo assim que a grande, pelo menos é algo que eu fazia que serviu muito para mim. Você tem aquela fase inicial ali que o seu objetivo e o objetivo de todo mundo é vencer o edital, é olhar todos os tópicos do conteúdo programático. Uma vez feito isso, a gente faz o quê? Vai revisar aquilo e principalmente vai resolver muitas questões. É somente através de questões que você identifica as suas dúvidas. quem nunca leu um pdf ali achou que essa matéria é fácil, isso aqui não tem dúvida alguma, chega nas questões, toma um pau ali porque caramba, isso aqui pode ser cobrado dessa forma, tem essa casca de banana que pode ser colocado ali, então é só através das, eu costumo falar muito isso, das questões que você identifica aquelas lacunas de conhecimento que você não identificou quando da primeira abordagem teórica da matéria. As questões, você, lógico, tem que fazer no início, as questões você faz em qualquer fase dos seus estudos, mas eu acho que é algo que fica muito intenso na fase posterior ali que você já viu a teoria como um todo e como uma fase mais perto da data da sua prova, uma fase mais avançada, aí é quando você vai realmente, primeiro, simular aquilo que vai cair no dia da sua prova, você às vezes até sabe a banca, a forma de cobrança da banca e você vai exercitar muito isso com baterias de questões e simulados, focando muito nos seus erros. Eu acho que é uma fase que você tem que ser muito assertivo nos estudos, essa fase perto que é bem próxima ao dia da prova, você tem que ser muito assertivo nos estudos, se você já fez o seu caminho bem feito durante essa jornada, você vai estar com o nível de acertos alto e a gente sabe que existe um nível de esforço para você sair do zero a chegar a um 70% de acertos, é outro nível de esforço para você chegar a 75%, é outro para chegar a 80% e assim, é muito maior para você chegar a 85% e 90%. Nessa fase mais próxima ao dia da prova, eu acho que você talvez já esteja ali, quem fez, quem estudou direitinho, quem utilizou as técnicas corretas, quem otimizou os estudos, você talvez já esteja com um nível de acertos próximo a 80%, talvez. Você quer chegar nos 85%, 90%. Você só vai conseguir fazer isso se você realmente estudar de forma assertiva. Bom, errei uma questão aqui, não é, bom, errei e passa para a próxima. Não, peraí, por que eu errei isso aqui? Volta na teoria se for preciso, faz algum comentário naquela questão, reflete sobre aquela questão, olha o comentário do professor, vê se tem alguma dica ali que ele deu, realmente tem um estudo mais ativo. Eu lembro que quando eu errava uma questão assim, sei lá, de direitos constitucional nessa época, que eu já estava mais cascudo, cara, às vezes eu perdia 10, 15 minutos na questão para poder entender o meu erro. Porque eu sabia que no nível que eu estava, ali bem perto da data da prova, como a gente colocou na linha do tempo aqui, aquela questão poderia fazer diferença para mim. É aquela questão que poderia se repetir ali e eu iria errar e poderia me colocar fora das vagas. Então, acho que é um nível de estudo que você tem que, é uma fase de estudo que você tem que ser muito preciso, principalmente na resolução de questões. Eu acho que você tocou num ponto aí bem relevante, Vineto, e eu também lembrei agora que você comentou de simulados, né? Eu fazia muitos simulados na época que eu já estava num nível bom, eu comecei a fazer muitos simulados. E o simulado, ele te permite ter uma ideia do seu desempenho dentro daquele contexto comparado a outros alunos. Ah, mas é poucos alunos, a amostra é menor. Pode ser também, mas, de certa forma, ele já te ajuda a entender, pô, se naquela amostragem eu estou entre os primeiros, isso já mostra que eu tenha uma evolução muito boa. Ah, não, naquela amostragem eu estou na média ou entre os últimos, já não está tão legal. O simulado é um ótimo termômetro para você saber o seu desempenho e como é que você vem caminhando os seus estudos. E aí, uma dica que eu dou, você fez o simulado e eu fazia muito isso, errei 20 questões de 100 questões no simulado, por exemplo. Eu pegava as 20 questões e ia no detalhe de cada uma delas para entender, primeiro, por que eu errei? Ah, foi um erro de desatenção ou uma falta de conhecimento? Ou então, ainda um terceiro caso, eu conheço a matéria, mas não lembrei na hora. Você tem três opções, nunca vi a matéria, desatenção e vi a matéria, mas não lembrava. Dentre essas três opções, aí você vai sinalizar naquela questão e perceber, ah, foi porque eu não lembrava mesmo, então está faltando revisão. Não, eu nunca vi a matéria, então, de fato, tem algo faltando no meu material. Ah, foi desatenção, então a próxima vez eu vou olhar aquela, eu vou olhar o simulado e as questões de maneira mais atenciosa, de maneira mais concentrada para não perder o foco. Então, eu fazia muito isso e entrava em cada questão para entender o que está acontecendo. Dessa maneira, você já começa a evoluir e é aí que eu entro na ideia de que é quando você começa também a subir o seu nível, subir o seu nível dos 80 para 85 para 90%. É quando você começa a entrar no detalhe e perceber, pontuar exatamente o que você está errando em determinados temas. Não sei se você concorda com isso também com relação aos simulados. Sim, não, eu concordo demais. Eu acho que o simulado, ele, ele, claro, ele sempre vai, ele é feito por questões, então ele sempre vai te ajudar a cumprir o papel de uma questão na tua preparação. A questão, ela ajuda você a averiguar se a teoria que você estudou lá no seu material, ela está personalizada para o estilo da prova que vai ser cobrado, a questão, ela te ajuda a revisar um conteúdo, é uma revisão de maneira indireta, quando você faz uma revisão olhando o seu material de estudo, é uma revisão direta com a informação. Quando você faz uma revisão resolvendo uma questão, na verdade, em um simulado, em uma bateria de exercícios, você também está revisando, só que você está revisando através de um questionamento primeiro, e esse questionamento internamente você busca a informação, a chave ali para resolver aquela questão. Então, eu acho que o simulado ele ajuda em todo esse processo. Como o Tanaka falou, eu também usava simulados, acabei usando mais na fase final da minha preparação, até cheguei a me precipitar, tentei usar um pouco mais no início, porque você quer passar a mão ali no seu ego, né, e não, eu fiz um simulado, acertei tantos por cento, mas o que eu notava? O simulado, geralmente, o que é um simulado? É uma bateria de questões, só que você só vai olhar o gabarito e a resolução do professor após finalizar todo o simulado. A bateria de questões, de exercício, a lista de exercícios que você resolve no dia a dia ou durante o estudo teórico, o que acontece? Você olha a questão, pensa, tenta marcar a resposta e depois já olha a solução do professor e o gabarito para ver se você acertou ou se você errou. Então, o simulado, se você for fazer sendo muito iniciante, corre o risco de, por exemplo, um simulado com dez questões, a questão número dois, sete e dez cobram um assunto, um mesmo assunto. Se você vai com o raciocínio errado na questão dois, você erra a questão dois pensando no raciocínio errado, erra a questão sete pensando de novo no raciocínio errado e erra a dez também pensando errado. Então, você revisou a informação três vezes com o raciocínio errado na sua cabeça. Se não fosse um simulado, se fosse uma bateria de exercício em que você iria olhar o enunciado, resolver e olhar o gabarito de solução, você teria resolvido já a compreensão errada na sua cabeça na questão número dois. E a questão sete e dez seriam novas oportunidades de você verificar novamente internamente se você fixou a informação da maneira correta. Então, isso acontece demais. Já vi gente indo fazer simulado aí de cinquenta questões de uma matéria e vai ficar revisando o conteúdo errado. Então, por isso que eu acho interessante que o simulado fique mais para frente. e sempre é muito importante, pessoal, já vi muito concurso fazendo isso. O cara faz o simulado, vê o percentual de acertos e ele não volta para olhar de novo o simulado. Eu acho que a fase mais importante do simulado, claro, depois de resolver, é você verificar como você foi no simulado. Então, assim, uma coisa que me ajudou demais a sair de uma média de setenta e cinco por cento de acerto para subir para uma média de oitenta e cinco, noventa por cento de acerto nas matérias, era o seguinte, na hora que eu estava resolvendo uma questão em um simulado, quando eu estava fazendo uma lista de questões, eu não fazia isso, não. Mas quando eu estava fazendo no simulado, eu anotava do lado da questão como eu me senti na hora de resolver aquela questão. Então, questão número um, marquei a alternativa B. Mas como eu me senti, eu sinto que eu tenho certeza absoluta? Ou eu tomei na dúvida ou eu chutei? Eu anotava do lado, certeza. Questão número dois, eu olhei, estou na dúvida aqui, eu tentava estimar, eu tenho, cara, mais ou menos 70% de certeza. Marcava lá, letra D. E assim eu seguia. Finalizava o simulado, corrigia, e depois eu comparava, olha, essa aqui eu tinha certeza absoluta e acertei. Então, ótimo, nada diferente. Às vezes eu nem olhava a solução do professor nessa questão. Olha, nessa outra questão eu tive dúvida, mas eu acertei. Por incrível que pareça, essa que você tem dúvida e acerta, é ali que mora a possibilidade de você sair de 75% de acerto para 85,90. Porque é uma insegurança camuflada. Os alunos tendem a olhar e falar, eu acertei isso aqui. Mas como ele tinha uma certeza, ele não tinha certeza absoluta, mas ele acertou, ele vai direto olhar a questão que ele errou. Então a questão do simulado que você errou, e você não tinha certeza absoluta, essa é que a gente tende a olhar e corrigir. E só isso aí já é ótimo. Tem gente que nem isso faz. Faz o simulado, olha lá, acertei 88%, beleza, vou fazer outro simulado, vou estudar outra coisa. Então aí, mora o perigo, não só nos 12% que você errou. Entre os 12%, os 12% que você errou, tem coisa ali que nem é preocupante, tem coisa ali que você errou por bobeira, falta de atenção, mas você sabe com certeza o assunto daquela questão. O problema é dentro dos 88%, os assuntos que você acertou com muita dúvida, mas por ter acertado você não dá muita atenção. Então eu acho que a bateria de questões, o simulado, são oportunidades de você, claro, sempre se testar, mas principalmente refinar o teu conhecimento. refinar o teu resumo, se você quer refinar o teu reconhecimento, refine o teu resumo. E oportunidade de você, no futuro, como a gente vai falar daqui a pouco, fazer resumos em áudio e você, ao montar um resumo em áudio, você pode trazer informações que ao longo do tempo vieram sendo refinadas pelas diferentes questões ali. E acho bem legal isso que o Dudu falou, porque eu também usava essa mesma metodologia de uma forma bem parecida, digamos assim, 80% similar ao que ele fazia. A diferença que eu fazia isso realmente para tudo que é tipo de questão, eu estava fazendo aquela bateria de questões que vem ao final do PDF ali, né? Primeiro, eu fazia sempre pela aquela lista sem comentário. Eu queria realmente me testar ao máximo e aí já algo que ele fazia acho que bem parecido. Eu circulava o número da questão que eu ficava com dúvida. Aquela questão que eu, cara, eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza absoluta. Eu fazia um círculo ali no número da questão e passava para a próxima. Não olhava o comentário ainda, passava para a próxima questão. Se eu tivesse certeza, eu acho que é isso aqui. Bom, não fazia nada, deixava ali, não circulava, não fazia asterisco, nada. Depois disso tudo, eu conferia o meu gabarito, via ali, como se fosse momento de prova mesmo, aquela correção pós-prova, né? E olhava o comentário de dois tipos de questão. A primeira, a questão que eu realmente errei e aí eu posso ter errado com dúvida, porque eu tinha dúvida, eu posso ter errado. Às vezes acontecia, uma questão que eu marcava com certeza, nossa, que eu tenho certeza que é. Cara, errava. Esse é o pior tipo, né? Que tu marcava com certeza e erra. E aí sim, eu olhava o comentário de dois tipos de questões. Essas que eu errei, como eu disse, e as questões que eu acertei com dúvida. Porque eu acho que é muito isso que o Dudu falou. Cara, se você acertou com dúvida, às vezes você acertou pelo motivo errado. Você acertou uma questão pelo motivo, pela justificativa teórica errada. E essa questão que pode cair numa prova no futuro com uma outra abordagem e você vai achar que aquela mesma aquela mesma justificativa que você acertou na época e não é. Vai ser outra e você vai errar a questão e pode ficar de fora. Então, eu acho muito importante isso que ele falou. Acho, assim, algo que recomendo para todo mundo que estuda para concurso público que quer aumentar o nível de acertos é não deixar passar em branco as questões que você acerta e ficou com dúvida. O concurseiro é assim, né? Acerta a questão e ele fica feliz. Caraca, acertei essa daqui. Mas, cara, às vezes ele acertou pelos argumentos totalmente nada a ver. Ainda mais certo e errado, né? Você tem 50% de chance de acertar e errar. Então, se você não sabe nada às vezes você chuta certo e a questão é correta cara, você vai ficar feliz porque acertou? Beleza, pode até ficar. Mas é válido você olhar a justificativa o comentário daquela questão porque para que aquele erro talvez não se repita ou aconteça no futuro. Isso eu acho que é uma essa dica que ele deu eu acho essencial para você sair desse patamar aí de 75 e chegar a 85 com 90% de acertos, tá? Isso que a gente comentou aqui é ter uma postura ativa perante a questão. A postura passiva qual é? Ah, você tem a questão passa para a próxima. Você não quer nem saber se... E que é muito comum, né? Que é muito comum a maioria assim, né? Porque é natural do ser humano ou de quem está estudando você não acertei porra por preguiça você acaba não mexendo mais. Você fala não acertei então eu não vou não quero nem saber se eu acertei por isso ou por aquilo o cara já automaticamente. Só que esse é o grande problema você está deixando de aprender em momentos que você poderia aprender com aquela questão mesmo que você acertou mas acertou meia boca. E essa é a grande sacada eu acho para passar para chegar nesses níveis maiores de acerto aí. Show de bola. Pessoal, vou falar agora para vocês aqui das diferentes etapas do estudo como o Renan já falou no início você estuda teoria depois questões vai evoluindo ali até para esse cenário do simulado mas agora eu queria dar uma visão geral de as diferentes etapas que você vai passar no seu estudo. Queria perguntar para você e pedir para vocês deixar no chat quem é totalmente iniciante. olha, eu já eu estou começando agora os meus estudos realmente tive pouquíssimas horas de estudos acumulados de repente já estudou só 20 horas de estudos tudo somado na sua vida de concurseiro deixa aí no chat é até legal porque à medida que a gente vai falando a gente vai sabendo um pouco o perfil de vocês aqui que estão assistindo essa transmissão ao vivo e a gente vai falando de maneira mais detalhada em relação a termos que para a gente já são bem comuns mas que para você talvez não seja um termo muito familiar. Beleza? mas eu quero mostrar para você um pouquinho da tua visão que você vai percorrer desde agora do teu estudo iniciante até o teu estudo avançado mas se você é avançado eu acredito que isso aqui que vai ser falado vai te ajudar porque na verdade a gente tem várias linhas do tempo na nossa preparação uma linha do tempo é tua linha do tempo como concurseiro em relação a técnicas de estudos como você se comporta quando você tem uma dificuldade existe uma linha do tempo de você ir para iniciante até uma mentalidade de um cara aprovado e tem essa linha do tempo também em cada matéria que você vai estudar em cada assunto que você vai estudar você tem isso você pega o assunto por exemplo poder judiciário você com a primeira vez que você for estudar mesmo que você já esteja estudando para concurso há seis meses mas a primeira vez que você vai estudar poder judiciário você é iniciante poder judiciário e ali você vai passar por várias etapas a etapa do cara que estuda não entende depois o cara que entende depois o cara que entende mas você tem que ficar ressuscitando muito sobre o tema para você lembrar e acertar na prova até um último estágio onde você entende para caramba e é natural as informações estão naturalmente na sua cabeça assim como o seu número do CPF teu número de celular teu número do RG são informações que você não se esforça para trazer à tona para buscar na sua cabeça porque elas são naturais para você galera ali muita gente totalmente iniciante a Luana Gutenberg ali deixa eu ver o Danilo já estuda bastante gente bem iniciante pessoal fica tranquilo a gente vai detalhar bastante para vocês aqui olha só dá uma olhadinha na tela então olha só então a gente vai fazer essa linha do tempo aqui que a gente já trouxe antes que é desde você hoje até o dia da prova a dia da prova que você quer fazer que você vai ser aprovado tá e na verdade eu acho que você tem que pensar no seguinte você hoje aqui é assim que aumenta aqui aumenta aí um pouquinho estou fazendo um comentário aí que a galera também alguns perguntaram qual a diferença ali entre iniciante e avançado eu acho que aí o Dudu e o Fineto podem complementar também considero ali o iniciante o avançado é o aluno que já passou por exemplo por um ciclo básico já estudou as principais matérias básicas ali do sua respectiva área vamos dar um exemplo aqui a área fiscal vai que é o que boa parte aqui a gente tem estudou o Dudu é auditor o Fineto também é auditor então área fiscal você vai passar por aquelas seis matérias básicas constitucional administrativo português raciocínio lógico direito tributário e contabilidade ah eu acrescentei ainda auditoria e informática passou desse ciclo básico com um percentual pelo menos ali acima de 80% 85% de acerto em determinadas matérias e já tendo uma rotina de estudos já sabendo montar um ciclo de estudos já mantendo uma rotina semanal há alguns meses isso a gente já pode considerar um aluno avançado ali que já está num outro patamar e que já pode começar a pegar matérias mais específicas dependendo do seu respectivo concurso aí vocês complementam também com relação a essa diferença sim sim eu acho que tem esse percentual eu acho também uma coisa interessante também de ver a depender do concurso que você está estudando até a visão de avançado ela muda um pouco eu acho que com vocês foi assim também talvez o contabilidade por exemplo por contabilidade você vai ter um percentual de 80% muito lá na frente vai demorar muito mais para você chegar lá nesse percentual já tem outras matérias que você rapidamente atinge esse percentual e é legal você ter falado disso, Anaca porque acho que tem uma grande correlação com o negócio que eu ia falar dá uma olhadinha só que é em relação a curva a sua curva de aprendizado como concurseiro olha só deixa eu vou passar aqui na tela para vocês vou usar esse espaço aqui acima e vai ficar mais fácil de explicar então aqui olha é como se nesse eixo vertical aqui a gente saísse do zero até um concurseiro aqui em cima ele é um concurseiro vamos usar o termo aqui vamos falar que é um é um gradiente aqui de você ser um cara aprovado tá é um gradiente aqui eu posso falar para ser aprovado para ter muitos assuntos memorizados tá e é normal que no início da tua preparação você esteja lá no zero correto no início da preparação você não tem nada memorizado você está muito distante de ser ainda um cara aprovado na horizontal aqui eu tenho aqui o tempo beleza então assim se eu marco um pontinho aqui olha o que eu estou querendo dizer ah eu estou bem no início na linha do tempo até eu ser aprovado tá e eu estou distante de ser aprovado porque aqui ó olha o que falta ainda para ser aprovado né e olha o espacinho que eu estou aqui do zero aqui então eu estou bem no início de tudo beleza então olha só o que eu queria detalhar para vocês o concurseiro que não faz que nem vocês aqui no início da preparação ele tem uma curva de aprendizado de proficiência de memorização de ser safo na matéria a curva dele é assim ó vai passando o tempo né ele vai saindo do zero aqui e vai aumentando ele vai se tornando mais proficiente e tal e vai chegar no momento onde ele vai isso aqui vai vertendo ele vai chegando próximo do platô então por exemplo olha digamos que aqui seja o momento ó que muitos de vocês se encontram digamos aqui olha seis meses de estudo beleza aqui seja o tempo de ó um ano beleza aqui seja o tempo aqui ó de deixa eu marcar aqui um ano e meio o que eu estou querendo dizer de zero a seis meses você fez uma determinada evolução digamos que lá o aprovado lá é o 100% então de zero a seis meses você evoluiu digamos aqui 25% beleza depois de seis meses até um ano caramba você evoluiu bem mais você evoluiu ali até 75% digamos 75% de acertos e por aí vai só que depois de um ano e meio você evoluiu para o equivalente a 82% então o que a gente está querendo mostrar com isso daqui é normal você ter avanços mais difíceis quando você é mais avançado conforme você vai sabendo mais da matéria você vai avançando fica mais difícil continuar progredindo isso é normal tá certo por isso que a gente fala quem está começando a estudar para concurso hoje fica até olhando lá para frente o cara lá que está avançado esse concurseiro nunca vou chegar até esse cara vai sim porque enquanto a sua preocupação hoje é avançar no assunto a preocupação desse cara avançado é não esquecer o que ele já estudou então você tende a se aproximar dele muito mais rapidamente então isso é uma visão otimista para você agora quando você for avançado a dificuldade que o avançado tem hoje você vai ter também porque a cada dia você está esquecendo novas coisas tudo que você joga na sua cabeça com o longo do tempo você vai esquecendo agora acontece o seguinte você que está aqui hoje prestando atenção nessas coisas que a gente está falando na verdade posso te dizer o seguinte se a gente tivesse assistido isso aqui quando a gente iniciou a nossa preparação teria poupado muito tempo da gente porque eu comecei a estudar aí você começa com muitas incertezas porque você não testa as coisas então você começa a estudar poxa será que estudar por áudio é bom? será que fazer resumo escrito no caderno é bom? pô eu fiz lá no colégio fiz na faculdade deu certo aí você vem quer aplicar para o concurso público sem levar em consideração as consequências que essa técnica de estudo tem para o modelo de estudar para o concurso estudar para o concurso é diferente estudar para a faculdade até porque na faculdade você faz prova bimestralmente de um conteúdo geralmente estudado no bimestre concurso não você vai estudar seis meses um ano um ano e meio dois anos e vai ser testado geralmente em um único dia de prova que nesse dia você tem que estar fera em tudo que você estudou previamente então essa sistemática diferente do concurso público exige também se você quiser ter sucesso uma sistemática de preparação diferente e olha só voltando aqui na tela se você reparar a pessoa então que começa a estudar para concurso público e logo do começo se importa em relação a como ela está se preparando o avanço dela não é assim mais demorado no início ele é um avanço assim ou seja poxa as coisas que a gente está falando para vocês aqui em uma hora uma hora e meia de transmissão são coisas que eu fui descobrir depois de meses me preparando são coisas que por exemplo o resumo escrito o resumo escrito é muito bom mas ele demora muito tempo se você estiver estudando para um concurso por exemplo com mais de dez matérias o resumo escrito ele tende a dobrar o teu tempo de preparação então para um concurso de cinco matérias concurso aqui para cinco disciplinas é um concurso que de repente você demoraria para estudar para ele se preparar e ficar muito bom um ano fazendo o resumo escrito agora imagina se o concurso tiver quinze disciplinas aqui a gente aqui na mesa fez alguns concursos com mais de quinze disciplinas pois beleza então três anos para me preparar fazendo o resumo escrito você tem esse tempo será que não seria interessante de repente você estudar de uma outra maneira que às vezes até você não gosta mas que vai trazer eficiência para você ser aprovado anteriormente então isso acontece demais uma coisa que ajuda demais a trazer essa eficiência que a gente comenta aqui é você internalizar que hoje na verdade você não está estudando para o dia da prova hoje você está aqui você está estudando para os dias anteriores ao dia da prova se você internalizar isso aqui eu acho que talvez a informação mais importante que você pode ter hoje porque tem total correlação com o áudio porque olha só se você pensa estuda pensando no dia da prova você vai ser uma pessoa pensando o seguinte não eu tenho que estar em um único dia muito bem preparado você tem que pensar em ser em ser uma pessoa nos dias anteriores da prova com alguns recursos se você pensa somente no dia da prova você vai automaticamente gerar uma necessidade de ter tudo memorizado no dia da prova mas é quase impossível você ter isso se você não predeterminar um momento da tua preparação em que você naquele momento curto aí sim você vai ficar com a memória bem fresca então o que acontece o concurso é aprovado ele chega no hotel chega em casa depois da prova toma um banho pode ter certeza que pelo ralo já foi um monte de informação embora porque é normal que na cabeça do concurso a informação seja um pouco mais volátil eu quando me preparava pega lá a matéria de direito constitucional eu demorei pessoal provavelmente vocês aqui na mesa também um tempo parecido que a gente estudou para concurso semelhante eu demorei 80 horas para estudar todo o conteúdo de direito constitucional estudar revisar e por aí vai mas depois de ter estudado essas 80 horas quando eu queria revisar todo o direito constitucional para chegar lá na minha prova e quase gabaritar eu demorava 4 horas e meia então o que eu garantia eu não era um cara procurando ter o cérebro do concurseiro no dia da prova eu era o cara procurando que o meu material tivesse o cérebro que eu queria então eu encaixava essas 4 horas e meia de preparação de revisão claro o esforço das 80 horas fez com que eu pudesse em 4 horas e meia revisar todo o conteúdo de direito constitucional aí eu encaixava essas 4 horas e meia aqui e a mesma coisa para as outras matérias pô língua portuguesa matéria aí que eu perdi sei lá umas 60 horas de estudo mas eu revisava depois em 3 horas então essas 3 horas elas estariam aqui na véspera da prova tá e uma coisa que me ajudou muito mas muito foi também em algumas matérias eu tenho áudio porque por exemplo a matéria de de economia foi uma matéria que eu demorei 160 horas para estudar macroeconomia e microeconomia mais ou menos 80 horas para cada uma foi uma matéria que eu tive muita dificuldade e eu perdi tempo com materiais que não eu chegava na bateria de questões e não acertava eu falei pô então o material ele não é eficaz não é nem questão de eficiência ele não é nem eficaz ele nem atinge o objetivo então o tempo perdido está dentro dessas 160 horas aí mas o que eu percebi eu falei cara não tem tempo agora de revisar 160 horas eu vou perder no mínimo aí umas 15 horas para revisar a matéria toda então no caso de economia eu comecei a fazer resumos em áudio claro que eu já tinha estudado das aulas tinha grifado feito marcações em pontos mais importantes e o que eu pensei eu falei poxa então na hora de eu montar um resumo a partir das minhas marcações se eu for fazer um resumo escrito eu vou perder muito tempo eu falei se eu começar então a ler essas informações aqui armazenar no áudio e depois eu fico ouvindo foi uma das melhores coisas que eu fiz claro que tem método para fazer isso também por exemplo se você quiser montar um resumo em áudio a partir da própria aula sem ela estar preparada para o resumo em áudio o resumo em áudio vai ficar gigantesco porque a tua insegurança vai fazer com que você queira botar tudo no áudio o ideal é que você estude a aula destaque ali o que é mais importante se é uma aula em vídeo aí algumas anotações nos slides se é uma aula em PDF algumas marcações no PDF e depois de fazer questões de estar um pouco mais avançado aí eu ia lá e lia os termos ali que eu havia marcado que eu julgava a mais importante então assim eu garantia que por exemplo para cada aula no estratégia de economia que eu tinha demorado originalmente 10 horas de estudos 8 horas 7 horas de estudos fora o tempo de revisão eu garantia que eu conseguia fazer o resumo em áudio dessa aula em 4, 5, 6, 7 minutos então eu lia ali 3, 4 páginas ia ali no meu aplicativo de áudio e gravava olha acontece isso isso e tal coisa pausava o áudio aí dava mais ou menos 30 segundos de gravação lia as próximas 5, 6, 7, 8, 10 páginas ia no áudio e com a aula aqui na minha frente toda marcada eu lia de novo assim cada áudio ficava com esse tempo curto no total eu conseguia garantir que olha em uma hora e meia eu consigo revisar toda essa matéria aqui de economia e o que eu fazia cada áudio cada faixa de áudio que para mim representava o conteúdo de uma aula eu reproduzia 2, 3 vezes antes de passar para o próximo áudio cara foi um negócio absurdo porque é uma das matérias que eu tive mais dificuldade depois foi uma das matérias em que eu fiquei mais confiante porque de tanto ouvir isso massificava demais e o fato de eu colocar cada áudio para tocar 2 a 3 vezes antes de ir para o próximo fazer com que se eu tivesse distraído a minha atenção por algum motivo eu depois prestava atenção num tópico ali na segunda ou na terceira reprodução desse áudio então eu achei muito válido há um tutorial sobre como eu fiz os meus resumos em áudio no site estratégia para quem tiver dúvida e quiser saber o nome de aplicativo mas assim para mim valeu muito a pena claro que foi também um recurso um suporte eu não fiz isso em todas as disciplinas fiz na disciplina que deu tempo e as vezes acontece isso com o concurseiro não dá tempo as vezes de fazer o que você quer e também para tudo deixar tudo bonitinho tudo com marcação perfeito as vezes você tem que fazer para o que tem o melhor custo benefício para a economia tive um grande custo benefício para fazendo isso se fosse para direito civil por exemplo que no meu concurso era só letra de lei talvez não valesse tanto a pena porque senão é muito conteúdo para você ler aí o resumo mais visual talvez ajudasse mais beleza mas é uma coisa que eu acho que vale muito a pena também você pelo menos levar em consideração e conhecer sim eu acho bem legal isso que o Dudu falou de você se preparar para o período que antecede o dia da prova porque quando a gente pensa assim porque não adianta pessoal tem algumas matérias a gente estudava para fiscal a gente sabe que algumas matérias como legislação tributária municipal tem assunto que é decoreba decoreba de alíquota mas decorebas assim absurdas esse tipo de tema é aquele que como o Dudu falou você decora para o dia da prova um dia depois você já não lembra mais nada vai e bota ali aperta a descarga e vai embora quando você se prepara para a grande parte das matérias para o período que antecede a prova quando chega nessa fase você tem tempo de focar naquilo que você vai precisar somente no dia da prova então por exemplo o que eu fazia eu lógico não foi desde o início que eu pensava assim foi depois de um ano estudando e errando muito eu comecei a ter essa noção de que eu tinha que focar no processo e me preparar para o período de prova e não para o dia da prova em si e aí quando eu cheguei nesse período essa matéria de legislação tributária para quem estudar para fiscal é muito importante geralmente geralmente é uma das matérias com o maior peso eu extraí os áudios das aulas e ia ouvindo porque eu sabia que ali eu já estava com tudo consolidado direito administrativo já estava legal constitucional já estava legal tributário já estava legal eu podia me dar o luxo de por exemplo no carro escutar um áudio de legislação tributária e ver o professor falando sobre alíquota falando sobre hipóteses de incidência falando sobre regras de isenção enfim coisas que eu sabia que eu só iria precisar no dia da prova mas eu podia fazer isso porque eu não tinha que me preocupar mais em consolidar as aulas básicas de constitucional consolidar o conhecimento de tributário então assim eu acho que você pensar dessa forma facilita muito para quando chegar nessa época pré-prova digamos assim você focar naquilo que realmente você vai precisar decorar decorar mesmo e saber no dia da prova esses assuntos mais mais árduos assim mais de memorização esse ponto que vocês comentaram é bem interessante principalmente aquele lá que o Dudu falou de ah você transformar as 80 horas de direito constitucional em 4 horas e meia antes da prova isso de fato faz muita diferença e eu mesmo fiz isso porque o que eu fazia todo pré-prova eu gostava de separar pelo menos 7 a 10 dias antes da prova como dias de revisão completamente de revisão revisão de todas as matérias todos os temas daquele edital eu abria o edital transformava ele em verticalizado hoje a gente já tem até os editais verticalizados aqui do Estratégia fica muito mais fácil e eu abria ele todo e olhava ponto a ponto o que eu precisava revisar e revisava aquela matéria de constitucional do edital que é um curso basicamente em 4 horas 5 horas e é o que o Udodo resumiu esse curso para quem é iniciante está começando você vai demorar 80, 90 horas para estudar o curso inteiro a partir do momento que você passou para o nível intermediário avançado você já preparou o seu resumo grifando o material já estudou aquele material já tem ele todo anotado e aí você sim vai conseguir transformar esse estudo cada vez em tempos menores de revisão de maneira que quando você chegar num pré-prova que você já tiver super preparado você vai conseguir revisar ele em 3 horas em 4 horas e é o que eles pontuaram também não é tudo você não vai ter condições de entender cada detalhe cada artigo decorado são mais de 250 artigos na constituição federal não tem como você decorar exatamente todos mas eu garanto para você que se você fizer um estudo direcionado e exatamente fazendo questões vendo quais temas mais caem com certeza você vai chegar numa reta final de olhar um resumo que você mesmo elaborou com os principais tópicos já anotados então você já vai rever aquele material e eu garanto que pelo menos 80% a 90% daquela prova vai estar naquele seu resumo final pré-prova e que você vai ter aquilo lá na sua cabeça muito mais fresco fazendo essa revisão de última hora e o áudio está diretamente relacionado a isso o áudio ele tem essa relação de paralelismo essa relação de você conseguir ao mesmo tempo utilizar ele como método de revisão e alguns até perguntaram ah mas eu consigo começar pelo áudio diretamente você pode se você quiser utilizar o áudio para iniciar para ser introduzido na matéria também pode ser algo favorável você já vai se vai tendo uma similaridade com aquela matéria vai entendendo mais ou menos o que é um direito constitucional como é que são determinados pontos mas claro você não vai conseguir aprender totalmente somente com os áudios o áudio é mais uma ferramenta que a gente traz uma ferramenta muito importante e com certeza vai fazer muita diferença na sua preparação e um ponto que o Dudu comentou que também ele gravava os áudios eu acredito que em cerca de alguns meses a gente consiga também implementar essa possibilidade no próprio aplicativo do Cast de você conseguir gravar o seu próprio áudio isso vai ser algo muito bacana e que vai funcionar mas claro a gente tem toda a questão aqui de de TI de eles conseguirem desenvolver isso mas já está no nosso backlog já está nos próximas melhorias previstas para o aplicativo também inclusive a gente está sempre pensando em melhorias o pessoal aí no chat perguntou a gente está sempre evoluindo o aplicativo sempre buscando melhorar ouvindo sugestões então fiquem à vontade também para mandar sugestões para o nosso lado que com certeza todas estão sendo escutadas tá bom o Tanaka uma coisa que eu acho legal também se tiver esse recurso no nosso aplicativo de áudio vai ser sensacional no Estratégia Cast eu acho que vai ter sim porque a equipe lá é muito boa está trabalhando muito duro mas assim esse lance de você pensar em quem você quer ser nas ferramentas que você quer ter na véspera da prova e não no dia da prova em si cara isso tira uma ansiedade gigantesca porque por exemplo quando eu pensava só no dia da prova eu pensava assim na hora de estudar meu material estou lendo isso aqui isso aqui é muito difícil e eu tenho que ter isso memorizado no dia da prova então eu lia tentando memorizar já quando eu comecei a pensar no material de revisão que eu queria ter na véspera da prova eu mudei isso então quando eu encontrava uma página do meu material que era extremamente decoreba e essa página antigamente me causava uma ansiedade eu falei caramba de novo o negócio de decoreba começou a ser o inverso então quando eu encontrava uma página do meu material que era extremamente decoreba eu comecei a estudar mais rápido porque eu pensava assim agora não é o momento agora eu tenho que só fazer algumas marcações aqui e seguir adiante porque pode ser que isso aqui nem caia tanto ou pode ser que caia muito realmente e isso vai estar de fato no meu material que eu quero usar na véspera da prova e a véspera da prova pessoal é um período que não tem como falar agora para você pré-determinado para mim é um período que você tem que pensar ali de 15 a 7 dias antes da prova se for um concurso com uma quantidade menor de matérias de repente dá para esse período de revisão geral na véspera da prova ser de 5 dias se você por exemplo tiver o dia inteiro para estudar estudo 8 horas por dia na véspera da prova tenho 5 dias então 5 dias vezes 8 40 horas e de repente se for um concurso com 8 matérias e você tendo 40 horas para estudar dá para você fazer toda essa revisão então aquela revisão que você comprime a revisão vê a informação bem focada no que você tem dificuldade você chega na prova com a matéria bem fresquinha na cabeça se é um concurso muito mais complexo claro o seu período de revisão na véspera da prova talvez tenha que ser um pouco maior e assim a Tônia até perguntou para mim eu estava respondendo aqui para ela mas acabou o Tanaka já tinha terminado então assim a Tônia perguntou olha eu estudei para um concurso escada foi aprovado eu quero estudar para outros concursos agora qual é a dica aí eu penso o seguinte se você passou em um concurso escada deve ser um concurso que ganha uma remuneração ainda no meio do caminho do que você quer ganhar para a sua vida e provavelmente esse concurso que você vai estudar mais para frente ele é mais complexo pessoal quanto mais complexo o concurso menos dá para a gente colocar as nossas preferências pessoais na nossa preparação e mais você tem que colocar o que mais te dá eficiência eu sou um cara que eu adoro escrever fazer esquema gráfico e tal se eu fosse estudar assim para a área fiscal concurso que tem mais de 15 matérias eu estarei até hoje estudando pode ter certeza disso porque cara é muita muita matéria matérias com diferentes peculiaridades um monte de coisa então o que eu vi em determinado momento cara eu falei não cara tem que fazer o que dá certo mais rápido não tem que pensar aqui em estudar da maneira que mais me dá prazer então se eu fosse estudar fazendo resumo escrito no mapa mental de fato eu talvez atingiria nessa matéria uma proficiência mais alta então ao invés de acertar 92% eu passaria acertando 98% mas ao mesmo tempo nas outras matérias ia me faltar tempo para eu acertar até 80% preferir chegar no concurso acertando 85% de cada matéria do que mandar muito bem uma matéria porque eu tinha estudado da maneira que eu gostava que eu via mais resultado na minha faculdade eu via mais resultado no meu colégio então eu tenho que levar isso em consideração tá Tony então concurso mais complexo tem que deixar a preferência de lado tem que deixar a razão falar mais alto a razão é eficiência eficiência é a compensação da eficácia que atinge o objetivo com a gestão do tempo porque concurso público é uma maratona na verdade se você começar a estudar pra concurso e garantir que você nunca vai desistir você vai ser aprovado no que você quiser só que você vai aguentar estudar pra concurso por exemplo pra 10 anos então muitas pessoas não vão aguentar se ela soubesse que demoraria 10 anos por exemplo nem que eu falasse assim 10 anos pra você ser juiz federal ganhando 40 mil reais por mês pessoal não eu topo mas na hora de executar fica todo mundo pelo caminho então você tem que pensar nessa eficiência porque essa eficiência que faz você ter até motivação se você estuda de maneira eficiente você tem motivação e o áudio ele proporciona isso quando você começa a usar no meio do teu dia tempos perdidos pra revisar um assunto ouvir uma aula aprofundar num tema que você estudou no PDF tem lá no Estratégia Cast por exemplo um áudio e você começa a ouvir pô isso mostra pra você cara eu tô aproveitando momentos do meu dia que estariam perdidos e agora eu posso aproveitar então isso te dá mais motivação de continuar estudando porque você se sente na frente das outras pessoas pô tem gente que vai pro trabalho eu tô indo pro trabalho ouvindo meia hora de áudio aqui sobre uma matéria que eu tenho dificuldade então cara isso aí dá uma sensação interna muito boa de aproveitar o tempo de que você tá na frente das pessoas de que você tá evoluindo e portanto que você vai ter a tua aprovação num tempo mais curto uma questão legal que eu queria comentar aqui pessoal é o que a Luana falou ali e é algo que eu vejo que acontece com muita gente não sei se é a opinião de vocês ela falou que gasta muito tempo lendo e relendo determinado assunto que não consegui fixar aí ela falou que fica com medo de avançar na matéria sem ter absorvido muito o assunto Luana esse é o principal motivo porque muita gente demora bastante pra revisar uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte se você estudou uma matéria teórica pela primeira vez durante a sua primeiro contato com a matéria vamos supor que você tá lendo ali a aula 0 de aula 01 direito constitucional fala sobre o artigo 5 da constituição você demorou 80 minutos vamos supor aqui 90 minutos uma hora e meia pra ler todo o conteúdo você não pode levar os mesmos 90 minutos ou 80 70 pra revisar aquela aula você tem que fazer isso geralmente em 15 10, 15 minutos porque a revisão tem que ser objetiva e isso que você falou que acontece contigo eu acho que é o principal motivo pelo qual as pessoas demoram muito pra revisar ou muito pra avançar no conteúdo porque elas só passam por exemplo pra próxima página pra próxima aula tendo a certeza de que ela memorizou todo o conteúdo que ela leu até então e cara isso é um erro assim crasso porque a memorização não vai ver não vai vir em um dia ela não vai vir com uma leitura só na matéria você vai ler aquilo ali cara sei lá 20, 30 vezes a memorização ela vem com a revisão e principalmente com muita resolução do exercício então a gente tem que realmente entre aspas desapegar disso e ler aquele conteúdo pra entender bom eu entendi isso aqui passa pra próxima página não fica às vezes passando pra próxima aula ou pra próxima página que seja só depois de ter memorizado tudo o que você viu até então se você fizer isso você vai demorar muito tempo pra concluir algo que você iria finalizar em sei lá metade desse tempo então leia pra entender leia grifando o material isso é muito importante usar os grifos vamos ter um evento aqui falando só sobre como grifar e passe pra próxima aula entendeu? a memorização ela vai vir com o tempo a memorização ela é um processo ela não é algo que se esgota ali em um dia por mais que você faça um esforço danado pra memorizar aquele assunto daqui uma semana se você não revisar se você não exercitar você vai ter esquecido não importa o esforço que você fez naquele dia eu vi o pessoal no chat compartilhando dessa mesma dificuldade que você falou e pode ter certeza esse é o principal motivo pelo qual as pessoas demoram a evoluir na matéria porque elas só passam a próxima aula quando tem certeza que memorizou tudo do anterior e não é assim que a gente tem que proceder não tem que ler pra entender entendeu revisa faz exercício e aí a revisão a gente tá falando de áudio de aqui o áudio pode ser uma forma de você tá revisando aquilo que você viu porque não eu estudei uma aula pego ali o áudio do cast quando tiver um tempinho às vezes na academia indo pro trabalho e escuto o áudio daquela matéria que você acabou de ver às vezes com o áudio sim você vai conseguir analisar melhor aquele conteúdo você já não vai estar escutando algo sendo totalmente leigo no assunto você já vai ter lido ele anteriormente então pode facilitar bastante é esse ponto aí é interessante que a gente escuta muito dos alunos que eles não conseguem e aí é eu acho que é uma característica até mesmo do concurseiro porque você tem a síndrome de que você tá perdendo alguma coisa acho que a ansiedade que você tem no mundo dos concursos acaba gerando isso além do fato de que você acha que você vai perder alguma coisa se você não decorar tudo aquilo você tá perdendo mas na verdade você tá perdendo tempo tentando ficar muitas horas naquela matéria e não avançando a gente não tá falando pra você avançar se você teve uma porcentagem ali de acertos menor que 50% na aula aí sim eu acho que você tem que revisar a aula de maneira geral pra realmente entender mas não ficar batendo a cabeça em uma determinada página em uma determinada aula e não avançar isso é muito comum eu tenho experiência até próxima de amigos que realizavam isso o cara terminava tinha um amigo que fazia assim ele terminava fazia uma terminava uma aula sei lá aula 5 de constitucional aí ele ficava 2, 3 dias sem conseguir estudar por conta do trabalho aí ele voltava e falava não Victor agora na verdade eu falei cara mas você não tava na aula 5 não é que agora eu voltei pra aula 0 pra revisar tudo porque eu acho que eu esqueci só que aí ele sempre ficava fazendo isso com o tempo e ele não conseguia avançar ele sempre ficava na aula 5 6 de 20 aulas por exemplo é isso que a gente tá tentando falar não fiquem assim batendo a cabeça numa mesma aula tentem avançar entendeu avança avança porque eu considero que esse primeiro momento é como se fosse uma fase 1 a primeira fase dos estudos você conseguir matar todo o material avançar por todo o material as 18 20 aulas e entender elas pra posteriormente você entrar numa segunda fase que vai ser revisão mais uma bateria de exercícios por aula revisão e uma bateria aí você vai agregando ainda mais pelo seu estudo aí a terceira fase vai ser quando você matou todo o material novamente claro num tempo muito menor e fazendo exercício aí você vai voltar e aí você vai só rever num tempo menor e aí fazer mais exercícios é como se fossem várias fases que você vai indo e voltando só que a primeira você não pode perder um tempo excessivo também batendo a cabeça em cada detalhezinho porque no futuro você vai conseguir complementar esses detalhes todos que o Fineto e o Dudu comentaram aqui e às vezes até com uma questão você bate a cabeça muito num assunto ali que você não tá ah não tô conseguindo entender não tô conseguindo memorizar e às vezes cara numa questão que você vai fazer depois aquilo ali te dá uma clareza né e você acaba entendendo então assim não se preste isso é uma grande dica da pessoal não se precipitem bom ficar preso a uma aula preso a um assunto preso a uma página às vezes quem nunca né ficou ali 15 minutos lendo uma página caramba isso aqui não entra na minha cabeça calma leia entenda passe pra próxima finalize o assunto às vezes eu via muito isso em algumas matérias como contabilidade sei lá a última aula quando eu lia a última aula às vezes a aula 10 cara eu tinha me dava uma um insight assim eu entendi algo que eu não entendi na aula 1 por exemplo então assim isso acontece muito acho que essa essa questão de você não ficar preso a um assunto facilita muito a nossa vida porque não adianta a matéria é uma só certas coisas existem existe uma certa lógica ali né então uma questão ou um assunto que vai vir mais pra frente pode te facilitar e pode responder aquela dúvida que você tinha quando você leu a primeira vez a matéria então não fiquem presos a páginas a aulas a assuntos não sigam e e um ponto muito comum fineta é principalmente em exatas também eu sentia isso até pelo fato de às vezes você gostar mais no meu caso eu gostava muito de raciocínio sempre tive mais facilidade até pela formação e tal e aí eu fazia um exercício de raciocínio que eu errava ou de contabilidade de números que eu errava eu falava não é um absurdo e eu ficava tentando resolver aquilo eu cheguei a perder às vezes meia hora em uma questão então você não pode também ter o orgulho de falar não eu vou ficar aqui o dia todo nessa questão até aprendê-la não é assim o conteúdo de um edital ele é muito vasto você vai ter ali uma constituição federal na parte de direito constitucional que não vai cair em dez questões de prova não tem como o examinador cobrar todos aqueles temas então você tem que estudar de maneira eficiente e aí entra no que o Dudu também estava comentando você tem que ser eficiente nos seus estudos você tem que aprender e ao mesmo tempo você vai fazendo questões para perceber o que aquela banca cobra mais e aí e aí sim você vai começar a sentir esse avanço nos seus estudos e quando você realizar a prova muitas vezes as questões ali elas vão ser muito parecidas com provas até mesmo anteriores e aí a gente entra em outro ponto que é a necessidade de você fazer questões direcionadas para a banca que eu lembrei aqui a Aline comentando ali estou estudando para o TCM São Paulo tenho dúvidas de como adaptar tudo que já estudei para a FGV para a VUNESP Aline o Renan e o Dudu podem comentar também mas o que eu imagino aqui a VUNESP é uma banca que eu estudei bastante até pelo fato que foi a banca de Guarulhos também eu fiz muitas questões da VUNESP foi a banca do TCM São Paulo também e FGV e VUNESP realmente são muito diferentes mas se você já estava estudando para a FGV que é uma banca que exige um grau e uma cobrança um pouco de dificuldade acima até mesmo da VUNESP certamente a sua adaptação vai ser mais fácil então eu faria o que bateria de questões direcionadas só da VUNESP esquece a FGV VUNESP está definida por TCM São Paulo foca na VUNESP muitas questões da VUNESP você vai começar a perceber como ela cobra ela cobra muita literalidade ela não costuma entrar muito em jurisprudência e ela cobra letra de lei em alguns casos legal disso que o Tanaka falou pessoal que é o seguinte eu acho que o conhecimento nunca vai se esvair direito constitucional é direito constitucional lógico que a forma como uma banca cobra às vezes pode ser mais contextualizada do que outra uma banca como a VUNESP ela é mais conceitual ela é mais literal ela é mais perguntas diretas principalmente em concursos desses de tribunais de contas então assim não pense que o que você estudou para direito constitucional vai ser perdido só porque você está mudando de banca não vai você o seu conhecimento ele vai servir para provas futuras mesmo que mude a banca o que você tem que fazer é nesse estágio de preparação que é posterior à definição de uma banca é praticar muito com questões daquela banca para que você possa conhecer a forma de cobrança os assuntos os assuntos que a banca mais cobra isso acontece muito por exemplo a VUNESP a FGV é uma banca que ela contextualiza muito as questões traz um caso prático e pede para você responder tem gente que acha mais difícil porque você tem que dominar de certa forma melhor o conteúdo para interpretar aquele caso prático e responder de forma correta a VUNESP ela é mais conceitual ela já é mais literal pode ser que surpreenda e não venha assim mas em regra se você pegar as provas do TCE São Paulo por exemplo que foi uma prova organizada pela VUNESP era uma prova sim de perguntas diretas é mais fácil é mais difícil tem gente que não gosta porque você tem que realmente ter quase que uma memória fotográfica ali para poder responder mas é um estilo diferente de cobrança mas é aquela questão o que você estudou direito constitucional para a FGV vai ajudar muito a você responder a questão da VUNESP com certeza mas você vai ter que praticar por questões da VUNESP não adianta isso aí é primordial eu acho interessante essa discussão de questões de teoria e assim como o pessoal perguntou ali teve gente falando eu tenho que revisar em quanto tempo eu estudo pelo material em texto eu estudo pelo material em áudio é importante a gente comparar um pouquinho cada método desse e a gente já vai encaminhando aqui para o nosso final dá uma olhadinha na tela olha só o que a gente está querendo dizer você cada método de estudo ou seja cada canal de contato com uma informação ele tem os seus prós e contras então por exemplo se você está estudando por um material deixa eu trocar a canetinha aqui se você está estudando por um material em texto você tem alguns benefícios e tem alguns contras por exemplo então o material em texto vamos colocar aqui no caso estratégia material em pdf o benefício é que a informação já está ali você não precisa anotar a informação você se você quiser para você fazer um resumo você só precisa destacar a informação então você consegue ler essa informação você consegue peraí que não está escrevendo esse negócio aqui o material em texto então você consegue ter acesso a essa informação de maneira mais rápida é só você comparar se você está conversando com a pessoa no whatsapp e ela te manda um áudio de dois minutos às vezes é um áudio de dois minutos que se ela fosse digitar você demoraria só 40 segundos para ler a mensagem dela mas ao mesmo tempo para quem está escrevendo o material é muito mais demorado é muito mais fácil você gravar um áudio para se comunicar alguma coisa com alguém do que você escrever um texto mas para quem está recebendo a informação é a leitura mais rápida e a informação ali já está pronta se você quiser fazer um resumo escrito ali é muito mais fácil o material em vídeo ele é o material mais demorado para você poder consumir mas em compensação é o material que principalmente quando o aluno tem muita dificuldade ele gosta de ver o professor gesticulando e tal então o material que ele pode te ajudar em algumas matérias na compreensão eu vi gente falando assim quando eu não entendo o conteúdo eu recorro ao vídeo para poder entender mas eu perco muito tempo o que eu te recomendo você está estudando material em texto teve dúvida não vá direto para o vídeo não continua seguindo em frente vá até a parte de questões do seu material resolva algumas questões e aí sim se persistir a dificuldade use a videoaula se você quiser poupar tempo tá porque estudar pelo material em texto pessoal eu recomendo aí pode testar pode estudar um conteúdo pelo texto depois estudar pelo vídeo vai ser muito mais rápido beleza deixa eu apagar aqui minha letra está sendo muito estranha na mesa aqui então pessoal o áudio ele entra de maneira bem parecida porque o áudio ele proporciona para você um contato com a matéria que em tese ele é mais demorado mas por outro lado uma diferença que ele tem e o vídeo não tem é que o áudio você pode consumir em qualquer situação e o que acontece quando você consome uma informação se eu consumir uma informação aqui hoje se eu consumir uma informação hoje digamos que eu fique aí hoje com uma taxa de memorização dessa informação de 80% só que aí conforme vão passando os dias eu vou esquecendo essa informação então vai passando o tempo eu estou me indo para a direita porque o tempo está passando e estou indo para baixo porque a minha memorização está caindo então de repente daqui a 5 dias essa minha taxa de memorização já está agora em 30% ou seja se me perguntarem alguma coisa daquele conteúdo que eu li eu só vou lembrar mais ou menos 30% dele então se eu fizer uma revisão hoje eu vou jogar de novo essa minha taxa de memorização lá para cima se for uma revisão que eu fiz rapidinha de repente eu jogo só ela aqui para 60% pode acontecer se for uma revisão rápida mas se for uma revisão demorada de repente eu jogo ela lá para cima até para o superior então eu fico aqui com 95% e mais essa informação ela vai continuar sendo esquecida normalmente e vai embora agora o seguinte o que faz você fazer esse contato aqui e você reestabelecer uma comunicação tem que ser um material eficiente tem que ser um material que te proporciona essa revisão poupando o tempo e claro para trazer eficiência então ele pode ser uma revisão pode ser uma revisão pelo seu material pelo seu pdf marcado com uma marcações ali nos textos revisar por videoaula por que não é legal revisar por videoaula porque toma muito tempo como a gente falou o vídeo é algo que toma tempo para você consultar tenta evitar agora o áudio apesar dele também demorar para você consultar a informação no áudio você pode consultar essa informação de qualquer lugar por isso que o áudio apesar dele demandar um tempo próximo do vídeo ele é válido em termos de eficiência porque você pode consultar essa informação em qualquer lugar enquanto o vídeo você tem que estar olhando para o dispositivo olhando para a tela do seu computador tá certo? então eu acho que é muito importante isso porque você tem que garantir que o teu estudo apesar desses altos e baixos e o ponto alto ele acontece quando você faz uma nova revisão o teu estudo ele tem que estar sempre em uma ascendente você tem que estar sempre em uma ascendente você tem que revisar demais tem conteúdo que você vai revisar 20 vezes até a data da prova então você tem que pensar que o seguinte o que você mais vai perder tempo fazendo é revisando então você tem que aproveitar o máximo de tempo possível e revisar em qualquer lugar a qualquer momento e aí o áudio ele entra aqui de maneira perfeita porque você pode dentro do teu estudo o tempo agora ele passa a ser um aliado não passa a ser um vilão qualquer tempo disponível você usa ele de repente para utilizar o áudio se você quiser conhecer você pode digitar aí na internet o Estratégia Cast e você vai ter acesso ao nosso aplicativo em áudio que lá dentro a gente tem aulas feitas exclusivamente para o formato em áudio considerando que você de repente vai estar no trânsito então explica de maneira mais detalhada tem curso de reta final tem curso spread e tal quando lança o edital do concurso para vários concursos para os mais famosos a gente lança também o curso para o edital tem cursos regulares a gente está elaborando também a legislação em áudio também na Tanaka e também é um recurso muito legal porque a legislação tem que estudar demais para o concurso cai demais é o estudo da lei seca que a gente fala e cara a lei seca em áudio eu lembro que na minha época a gente pegava lá do Senado Federal tinha a Constituição Federal em áudio mas era meio era meio monótono ali robotizado o interessante da Constituição até aproveitando é que a gente o professor Emerson Bruno que é professor já de Direito Constitucional ele se voluntariou para gravar a Constituição Federal e ao mesmo tempo e quem escuta sabe que ele a voz dele já ajuda bastante o locutor e ele se voluntariou a gravar a Constituição ele já gravou alguns pontos e ao mesmo tempo que ele está fazendo a leitura ele às vezes comenta olha esse artigo é relevante então isso eu acho que vai ser muito legal da Constituição Federal seria uma lei seca e ao mesmo tempo em alguns pontos ele faz um adendo sim para a galera e além disso a gente vai ter outras leis ali gravadas a gente vai ter a Cláudia Zalacchetti que é nossa jornalista também locutora também ela vai gravar algumas leis ela já está gravando algumas também as principais a gente vai começar pelas principais 8.112 8.666 8.429 lei de improbidade 9784 é de processo olha já estou até falhando a lei complementar 87 na parte ali do ICMS 116 do ISS então assim são as principais leis a gente vai começar por essas posteriormente a gente vai avançando e buscando também outras leis inclusive demandadas por vocês aí alunos e eu estou vendo o pessoal ali perguntando muito sobre as trilhas você tem como revisar pelas trilhas estratégicas e tal pessoal as nossas trilhas em regra elas já elas preveem tarefas de revisão porque a gente sempre recomenda que bom concluir a trilha daquela semana estou com um tempinho a mais quanto mais exercício e revisão você fizer melhor e uma outra novidade que a gente está trazendo para as trilhas para esse ano de 2020 é que a gente vai usar os áudios também do cast e inserir nas trilhas recomendar como algo alternativo se você deveria estudar a aula 1 de constitucional da página 1 a página 30 se você está sem tempo quer algo complementar quer algo alternativo quer algo em paralelo escute essa faixa essa faixa aqui do cast da aula tal do pessoal tal de constitucional é mais uma novidade eu estou vendo muita gente falando das trilhas perguntando sobre trilha sim as trilhas prevêem tarefas de revisão e uma das grandes novidades para esse ano é que iremos inserir faixas de áudio do cast na trilha para você para se tratar como um complemento aos seus estudos realmente ótimo beleza futebol pessoal que também queria mostrar para vocês que a gente está ao longo todo esse mês de janeiro fazendo várias transmissões como o Renan já mostrou no início dessa nossa transmissão aqui e a gente vai trazer para vocês o mundo dos concursos públicos para você entender melhor cada área cada carreira remuneração e tudo mais a gente também teve nesse ano a liberação de quatro novidades então a gente vai ter materiais marcados por aprovados a gente vai ter salas VIP de estudos que é uma sala onde você entra e faz uma videoconferência com um coach com um professor com um aprovado em concurso para tirar dúvidas porque aqui a gente está batendo papo mas a gente só tem acesso ao que vocês querem falar pelo chat seria legal se a gente pudesse ver vocês também vocês pudessem falar em tempo real com a gente então uma novidade que a gente trouxe agora para 2010 também assim como as Olimpíadas de simulados para proporcionarem os simulados só que são simulados em que você é presencial você tem que fazer a prova e você concorre a prêmios aqui no Estratégia Concurso e todas essas novidades elas a gente trouxe agora para 2020 e assim como também um desconto na nossa assinatura que a gente fez porque sempre que a gente traz essas novidades a gente leva em consideração também que a gente não a gente não implementa quando a gente apresenta por exemplo a sala VIP ela vai começar no dia 6 de janeiro mas a gente já está anunciando desde o dia 1º de janeiro então por isso que tem esses valores promocionais porque o aluno acessou pegou a nossa assinatura confiando realmente na gente não, essa novidade vai estar dia 6 de janeiro essa outra aqui dia 21 de janeiro então eu confio em vocês então esse aluno faz realmente muito sentido que ele tenha um desconto para isso aí tá bom? deixa eu ver se a gente tem aqui os valores olha só olha aí na tela então na nossa assinatura a gente tem os mais de 10 mil cursos a assinatura basicamente o que muda é que a gente tem uma assinatura de 1 ano e uma outra assinatura de 2 anos o que eu recomendo? se você tem menos de 3 horas de estudo por dia se você vai estudar para um concurso que tem mais de 8 matérias se você é muito iniciante ou se você vai fazer um concurso de nível médio agora mas depois você quer fazer um concurso de nível superior cara, assinatura de 2 anos ela é muito melhor para você porque a assinatura de 2 anos é 12 de 333 enquanto a assinatura de 1 ano é 12 de 199 e aqui a gente tem basicamente todas as funcionalidades nas duas assinaturas tem o passo estratégico é o material de revisão tem a trilha estratégica é o material de orientação que ela te diz como usar o passo como usar as aulas como usar os vídeos como usar os áudios do Estratégia Cash como fazer revisão a trilha orienta você a como utilizar todos os demais materiais aqui do Estratégia tem as monitorias que são transmissões ao vivo da área do aluno sobre um concurso basicamente que mudou o valor então esses valores são os valores regulares aqui que a gente tem no Estratégia e a gente está com uma campanha promocional então a assinatura de 1 ano agora em janeiro ela está por não por 12 de 199 ela está por 12 de 149 só que se você adquirir até dia 13 de janeiro você paga 12 de 119 a gente teve um primeiro lote que foi até o dia 2 de janeiro que estava 12 de 9,9 valor muito bom mas aí já acabou quem aproveitou aproveitou agora a gente está com o segundo lote vai até dia 13 12 de 119 e tem a assinatura de 2 anos que nesse período de janeiro ela não está 12 de 333 ela está por 12 de 229 então já uma queda de 100 reais no valor mensal da assinatura se você assinar em janeiro mas se você assinar até o dia 13 de janeiro você paga 12 de 1,89 então galera é um desconto realmente muito bom 12 de 1,89 se você for dividir para 24 meses que é o período da assinatura 2,50 2,70 por dia vai dar 90 por mês daria 95 reais mais ou menos 95 reais por mês e dá menos de 3 reais por dia dá menos de 3 reais não um pouquinho mais menos de 3,50 um pouquinho mais menos de 3,50 aqui por dia para você estudar investir no seu futuro tem gente que gasta 500 reais por mês em faculdade mas você sai desempregado também você não sai com muita coisa não aqui não aqui você estuda e pode ter um emprego você comprar um pão de queijo por dia é só abrir mão mais de 3,50 aquele pão de queijo lá então galera vale muito a pena acessar o site também tem a nossa garantia se você adquirir assinatura e não gostar por qualquer motivo dá uma olhadinha nos nossos termos e condições que a gente devolve o teu dinheiro totalmente se você não tiver gostado do material da nossa assinatura beleza então já fazendo essa ferramenta agradeço demais a presença de vocês fica com a gente porque agora acho que é duas horas ou 15 horas a gente tem outra aqui deixa eu ver como é que está aqui acho que é as duas e as três as duas e as três deixa eu ver aqui ah tá olha aí então as duas a gente tem uma outra transmissão as 15 as 15 também então as duas a gente vai falar sobre estudo em grupo as 15 marcações de material e as 19 como estudar por questões então acompanha também e além disso teremos no outro fim de semana no outro sábado também 10 horas da manhã sobre organização inicial duas horas sobre simulados 15 vídeo aula o pdf e 19 horas o que um aprovado faz diferente meu amigo se você assistir esses dois sábados aí de transmissões você vai poupar muito o erro que todos nós cometemos aqui então fica com a gente aí vale muito a pena é isso aí pessoal já encaminhando também a minha minha despedida queria agradecer muito a interação de vocês a presença de todo mundo aí falando sobre áudio se vocês não conhecem dê uma olhadinha no cast tenho certeza que vocês vão se surpreender muito com a qualidade do áudio com a qualidade das aulas que estão ali eu me surpreendi bastante quem me dera se na época que eu estudava tivesse uma ferramenta como o Stratégia Cash para você ouvir ali correndo fazendo exercício físico lavando louça em casa igual o Dudu faz lá ajudando a estuda dele então assim quem dera tivesse uma ferramenta como essa para auxiliar os nossos estudos para encurtar alguns caminhos tá bom como ele falou nós temos dois dias de workshops aqui são assuntos que a gente selecionou com cuidado baseado principalmente nas principais dúvidas de vocês vi muita gente perguntando sobre como grifar como fazer revisão Tereza uma transmissão que é hoje né Dudu às 15 horas sobre como grifar material então se você está com dúvida aí como fazer grifos eficientes fica com a gente que tem muita coisa boa e para a gente fechar eu diria o seguinte que se tem uma época que talvez seja a melhor época para você adquirir um material de qualidade é agora então aproveita esse mês de janeiro aproveita esse segundo lote aí que acaba no dia 13 né 13 para adquirir a sua assinatura e vir estudar com a gente beleza um abraço para todo mundo aí é isso aí eu também faço um encerramento aqui quero agradecer vocês todos pela presença espero que tenham conseguido de alguma forma a gente tenha conseguido de alguma forma contribuir aí para os seus estudos é isso que eles reforçaram se a gente tivesse tido acesso a muitos desses conhecimentos lá no início a gente não teria cometido tantos erros e esses erros ajudaram a gente a chegar até aqui a mostrar para vocês a estudar de maneira mais eficiente mais eficaz então busquem utilizar tudo que a gente falou aqui como forma de otimizar os seus estudos como forma de alavancar os seus estudos porque com certeza vocês vão encurtar muito o tempo de preparação agradeço a presença de todos também faço a chamada do Estratégia Cast a gente está com novidades lançamentos a todo momento ali e cada vez buscando melhorar ainda mais teve gente aí que perguntou no chat com relação a jurisprudência a gente tem também informativos ali comentados pelo professor Lucas Evangelinos já no Estratégia Cast dá uma olhadinha lá porque também isso aí ajuda bastante na época que eu estava estudando eu não tinha muito essa não sabia direito onde olhar hoje a gente tem aqui no aplicativo também enfim é isso galera agradeço muito a presença de todos vamos fazer o encerramento é isso aí pessoal obrigado a todos um forte abraço até a próxima um abraço tchau 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 tchau